E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos de novo naquele evento da invasão, galera, os invasores tão me esperando ali pra gente poder negociar ali, e vamos que vamos, tá galera? Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou dar uns recursos melhores pra eles, tá galera? Pra poder ver se eles me dão uma reputação maneira, tá galera? Então, essa vai ser a minha estratégia, beleza? Então vamos lá, galera, vamos abrir essa árvore de Natal aqui, beleza? Olha o que vem na árvore de Natal, daqui a pouco eu pego essa árvore de Natal aqui, tá galera? Daqui a pouco eu pego, vamos lá nos camarada lá, galera, mas antes de ir nos camarada lá e começar a invasão, galera, eu gostaria de pedir pra vocês aí, aquele maroto like, galera, vamos bater a meta aí de 1500 likes no vídeo, vamos galera! Então eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Vamos lá, vamos lá, deixa eu dar uma diminuída aqui no volume aqui, galera, porque senão vai ficar meio zoado aqui, tá galera? Vamos lá, vamos lá, 1500 likes, valeu? Tamo junto aí, se inscreve no canal se não for inscrito, marca aquele sininho, valeu? Dá aquela moral ali pro tubo ali, porque aqui vocês sabem que é conteúdo de primeira, tá galera? Ó, toma aqui ó, vamos lá, vamos ver o que esses camarada tem aí ó, reputação zero, porque só tô dando lixo pra eles, cara, só tô dando lixo pra eles, vamos ver se agora as coisas mudam, tá galera? Vamos ver se agora as coisas mudam, vamos aceitar aqui, beleza? Show de bola, vamos invadir junto... Opa! Eu fui atrás deles ali, eu tenho que voltar aqui porque eu tenho que pegar a minha moto, cara, eu tenho que pegar a minha moto aqui, hehehehe, moleque! Tubarão deu mole, tubarão foi atrás dos caras lá, só que na verdade ele tem que pegar a moto dele ali, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos colocar um entrar aqui e depois a gente invade a caxanga do camarada lá, beleza? Tomara que tenha alguns itens maneiros lá, beleza? E vou mostrar pra vocês aqui os itens que eu tô, tá galera? Vamos lá, vamos lá, deixa aí no comentário quantas vezes vocês já participaram desse evento aqui, tá? Essa tá sendo a minha terceira vez, beleza galera? Tá sendo a minha terceira vez, olha o que eu tô levando aí ó, tô levando um racha cuca, tô levando essa AK com silenciador aqui e tô levando essa remachadinha aí, beleza galera? Vamos colocar aí um dirigir aí e vamos invadir com tudo, tô levando aquela carnicinha aí pra gente poder dar comida ali, se precisar, tá galera? Porque sabe que é bastante importante, nós só com 70 ali, com 72, beleza? Vamos lá na casa do candango aqui ó, turbo, quase tuba, viu? Turbo 101, vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, vamos gastar um combustível aqui galera, vamos gastar um combustível aqui e vamos que vamos. Vamos lá pegar geral galera, vamos pegar tudo que tem direito lá que é nosso. Agora é nosso, vamos lá, tem que ir no miudinho aqui com inteligência, tá galera? Pra não dar mole, porque as últimas vezes o tubarão deu mole aí, a parada não ficou legal, tá? A parada não ficou legal. Estamos chegando aí no setor aí do inimigo aí, do nosso adversário, beleza? Vamos ver aqui ó, pô show, uma casa aberta, tem um baú maneiro ali ó galera, ó. Tem umas paradinhas aqui ó, tem outro baúzinho aqui, vamos ver hein galera, vamos ver aí ó. Parece que é uma casa já destruída, tem mais baú pra cá ó, aqui desse baú de madeira galera, que tá vendo aqui, tá perto da parada aqui ó. O cara deixou uma pedra na meiuca ali, beleza? Show de bola, pá. Então galera, vamos abrir esse aqui primeiro aqui ó, no miudinho aqui no sapatinho, pra gente ver se tem coisa boa aqui cara. Tomara que tenha coisa boa aqui, não tem nada cara, vamos pegar essa parada aqui de transmissão aqui, beleza? É, por enquanto não veio nada de bom aqui cara. É malandro. Entendeu? A gente tem que dar as paradas maneiras pro cara, pro cara mandar as paradas maneiras pra gente galera. Essa é a grande estratégia, tá? Tava vendo uns canais gringos aí, e essa era a estratégia que eles estavam utilizando, tá? Vamos ver aqui ó, se vai vir zumbi, não vai vir zumbi ainda não? Beleza, vamos lá. Vamos pegar esses cartõezinhos aqui. Cara, cartão é topzera cara. Cartão é topzera aqui, a princípio vou pegar essas paradas aqui. Agora a gente tem que ficar ligeiro aqui, que vamos abrir aqui e vai vir zumbi, tá galera? Vai vir zumbi aqui, a gente tem que ficar ligeiro aqui, beleza? Vamos lá, vamos sair daqui ó, vamos ver o zumbi que vai vir aqui ó. Nisso a gente vai pegando eles, tá? Vamos pegando logo os magrelinhos, né? Vamos lá. Sacode eles aí, beleza, show. Vamos lá, vamos lá. Boa, 55 ali. Mais um em cada uma a gente mata, porque tem que deixar os gordões pra trás né galera? Caraca, vocês viram onde foi a cabeça do puto cara? Que isso moleque? Show. Tá os dois gordões aqui batendo aqui na gente, eles não pulam cara, eles não pulam. Impressionante isso, não sei porque que eles não tão pulando. Mete o pé aí ó, show. 240. Tô arrancando um pouquinho a vida nossa, tá maneiro. Ah, essa arma aqui tinha que dar dano em área né galera? Tinha que dar dano em área aí, ia ser top né? Ia ser top. Mas não adianta a gente ficar correndo né galera? Não adianta. Vocês tão vendo aí? Eles sapecam a gente com força. Caraca, só toma arrancando o cucurucu galera, só o cucurucu. Que isso, sapecamos geral agora galera, sapecamos geral agora. Deixa eu fazer um teste aqui galera. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se sobe. Não, não sobe. Falaram pra mim que sobe. Mas não sobe, vou comer essa carne seca aqui galera. Beleza. Temos que comer na carne seca, que tá aberto. Vamos abrir esse outro aqui galera. Vamos no meio dia aqui, no sapatinho aqui. Vai vir os itens meia boca né galera? Porque a base do camarada não é topzera. Mas olha isso galera. Agora eu gostei. Fita, fita a gente precisa. Ouro. Esses cartões aqui eu tenho igual lixo cara. Eu tenho igual lixo esses cartões. Eu não sei se essas paradas vão servir no futuro né galera. Não sei mesmo. Mas vamos lá, vamos clicando aqui. E a gente vai preparando umas paradas maneiras lá pros caras lá. Porque, opa, aqui tá legal hein. A gente já vai botar no nosso tanque ali. Caraca, vamos ver se vem zumbi hein galera. Não vem zumbi. Vamos pegar essa parada aqui ó. Vamos lá botar na nossa moto lá galera. Vamos botar logo na nossa moto lá. Vamos guardando esses itens aqui na nossa moto aqui. Beleza, show. Vamos lá, vamos até preencher aqui. Joga esses três aqui. Fica completo. Galera, vou jogar a machadinha pra cá. Machadinha é muito importante cara. Eu não vou jogar a machadinha fora. Porque a machadinha aqui galera. Eu vou precisar dela cara. Não tem jeito. Eu vou precisar da machadinha pra poder invadir as outras bases né cara. Esse é o grande detalhe da parada. Beleza? Vamos ver aí ó. Esse cachote aqui que nós abrimos. Foi esse. Vamos pegar essa parada aqui. Vamos pegar esse fio. Vamos pegar esse... Aqui é o que? O ampliador de sinal. Isso aí deve ser importante pra... Vamos pegar pilha né galera. Vamos pegar pilha. É, isso deve ser importante. Depois a gente vê ali galera. Estamos com muito tempo ainda pra abrir os baús tá. Estamos com muita coisa ali pra abrir os baús ali. Beleza, show. Vamos sair aí. Agora derravei os zumbis aí correndo né. Igual um louco. Caraca, vem um montão agora galera. Vem um montão agora. Vamos lá, sapeca eles aí ó. Beleza. Vamos ver se eles vão dar o pulo da morte deles aí. Vamos ver. Eles tinham que dar aqueles pulos lá. Mas eles não estão dando os pulos cara. Por que que eles não estão dando os pulos com o Tuba cara? Beleza. Tá maneiro. Vamos dar uma corridinha aqui. Que a gente pega um de cada vez. Caraca, tá vindo? Ah não, veio uma grelinha aqui ó. Toma. Caraca, Tuba. Correu pro lado errado do malandro. Arranca o cucurucu dele. Show. Joga pro alto. Joga pro alto o cucurucu dele aí. Vamos esperar esse gordão chegar aqui de boa aqui galera. Vamos lá. Show. Come aí. Sapeca ele. Vamos sapecar todo mundo aqui galera. Deixar no automático aqui. A gente vai só controlando. Ih opa. Mete o pé Tuba. Mete o pé. Acabou aqui. Vamos ter que se distanciar aqui. Que o tubarão é meio lento nessa parada aqui hein galera. O tubarão é meio lento pra trocar as armas né. Vamos lá. Agora sim. Agora a gente vai tomar porrada nenhuma. Que a gente vai correr e vai atirar. Ó. Já foi pro 83. Caraca, essa arma aqui é muito top cara. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Já caiu de rala aqui. Boa. Caiu outro aqui ó. Agora ficou só um né galera. Ficou só um topzera aqui pra gente aqui. Show. Caiu bonito aqui ó. Vamos comer aqui. A gente tem que ficar ligeiro aqui galera. Porque aqui não tem comida cara. Os baús aqui não tem comida. Então a gente tem que ficar ligeiro aqui hein. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui nós já abrimos. Já abrimos. Já abrimos todos né cara. Olha isso. Opa. Top hein galera. Top. Alumínio é top. Vamos lá pegar essas paradas aqui. Vamos ver aqui. Lâmpada. Vamos pegar essa parada aqui. É. Vamos ver. Por enquanto a princípio a gente vai... Já abrimos esse baú aqui? Já abrimos. Já abrimos esse aqui. Tem um baú solitário aqui galera. Vamos ver esse baú aqui que tem pra gente aqui nesse baú aqui. Pode ser que tenha coisa boa aqui nesse baú aqui né galera. Pode ser que tenha coisa boa aqui. Não tem nada de bom. É. Nada de bom. Caraca. Tem muita coisa ainda pra gente abrir aqui cara. Na moral. Vamos abrir esse outro baú aqui. Porque. Na verdade só vem coisa de boa dentro do baú né galera. Pedra. Infelizmente. Vamos abrir esse último aqui ó galera. Vamos ver se vem coisa boa aqui hein. Para. Poxa pedregulhão aqui. Para a gente poder fazer a nossa base top hein galera. Olha isso. Corre aí cara. Os bonecos correm pra caraca. É muito zumbi galera. É muito zumbi. Vamos lá. Sapeca eles aí. Porque vem os gordão aí. E eu não quero tomar porrada dos gordão né cara. Para a gente poder economizar o kit médico né. Vamos lá. Tomar porrada desses miudinhos aqui é de boa. Dos gordão não. Dos gordão ele. Arranca bastante vida aqui ó. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos lá parceiro. Vamos lá. Só na cabeça. Só na cabeça. Tem um puta sul viando lá fora lá cara. Eu sei que não vai sair no áudio aqui que eu estou gravando pelo microfone novo. Mas porra fica incomodando esse puto. Daqui a pouco acaba a gravação aqui. Vou dar uns porrão lá. Entendeu? Porra não pode ficar bacalhando a gravação do tubarão né galera. Porra. Cadê o respeito? O respeito fica onde? É moleque. Vamos lá. Pega aí ó. Show. Show de bola. Beleza. Toma. Toma no cucurubo. Se a gente pegar as paradas ali será que dá algum caô? Acho que não né galera. Dá caô nenhum não. Ah tem uns baúzinhos aqui ó. Vamos abrir esses baúzinhos aqui pra ver qual é. Rapaz ali dá pra gente porra fazer umas paradas da maneira pra nossa fortaleza hein galera. Vazio. Que isso hein. Ok. Vamos apertar isso aqui. Vamos ver qual vai ser. Vazio de novo. Boa. Ah os caras que aí tem bom. Ai madeira aqui ó. Será que vem? Ih rapaz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Apesar que essas tábuas aqui eu tenho de montão lá. Vamos pegar 20 aqui. Vamos pegar 20 aqui. Vamos deixar o que pra trás daqui. Pô essa parada aqui de... De alumínio aqui é fogo cara. Isso daqui é o que? Tanque de tanque. Tanque de tanque é importante. Agora vamos ver aqui ó. Não vou abrir aquelas paradas além que eu não quero chamar o Big One não tá galera. Não quero chamar o Big One. Vamos pegar essa parada aqui ó. Disquete. Eu tenho um montão. Pô vou deixar essa placa de alumínio aqui. Uma só cara. Vou deixar essa parada aqui. Vou pegar esses pedregulhão aqui. Pra gente poder fazer a nossa muralha lá né galera. A nossa fortaleza tá galera. Pegamos 4 tá bom. 4 tá ótimo. Tá de bom tamanho aqui. Vamos ver aqui. Pedra eu não quero. Vamos ver aqui. Essas paradas aqui também não quero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Também não quero. Aqui também não quero. O que eu vou fazer aqui? Vamos na nossa moto? Vamos encher. Ah não. Já enchemos lá na moto né cara. Já colocamos. Colocamos as paradas na moto lá. Beleza. Então vamos lá. Pra gente finalizar nosso vídeo aqui tá galera. Vamos finalizar nosso vídeo. Fita. Fita nós já pegamos 20. É. Aqui eu também não vou pegar não. Só vou beber essa água aqui ó. Vamos usar duas águinhas aqui. Beleza. Show. Vamos ver aqui ó. Cadeado também não precisa. Aqui rapaz. Aqui também não precisa não. Aqui não precisa. Vamos ver esse caixote aqui. Também não vou pegar nada. Vamos ver esse último caixote aqui ó. Esse caixote aqui também não precisa não galera. Galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui tá galera. Depois eu vou pegar e vou trazer pra vocês aí. Um... Um vídeo mostrando como funciona lá a troca junto com os caras lá. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Foi. Foi.